Meu povo pessoal, pergunta até hoje, Alexandre Michel, qual a maneira mais fácil de andar, se locomover em Buenos Aires? A gente sempre mostra pra você, quer dizer, a gente sempre comenta e hoje a gente vai mostrar aqui um pouquinho, uma dica e do quanto é simples você se locomover por aqui. Vale a pena andar de metrô, vale a pena andar de táxi, vale a pena andar de ônibus, de Uber, Cabify. Enganchou aí no meio. Vai ser assim. E aí meu povo, como é que vocês estão? Sou filanegada. Michel, Alexandre e Tutainha, nós somos unidos por aí. Meu povo, a gente tá aqui na Praça do Congresso Argentina. Bonito, viu? É lindo de nós. É bonito, viu? E hoje a gente vai fazer um vídeo mostrando pra vocês quais as opções de transporte na Argentina. Agora vai passar carro, vai passar ramo de coisa. Mas a gente vai conversar pra vocês e mostrar quais são as melhores maneiras de você se locomover aqui na Argentina. Porque muita gente tem até dificuldade de andar de metrô, que é muito simples. Basta você ter o cartão SUB, mas às vezes o pessoal se atrapalha pra colocar carga e a gente vai ver se consegue mostrar um pouquinho pra vocês. A gente vai começar a planar. 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 Então, meu povo, não tem dificuldade, com o cartão na mão, nessa máquina aqui, toca aqui a tela, não sei se você vai calhar aqui a tela também, tá bom? Tocou a tela aqui, você vai colocar aqui as cedas, a gente pede para você colocar as cedas, vou colocar aqui, cedas de 100 pesos. Carregar saldo, prontinho, agora eu vou colocar aqui, tá lendo, tem 62 de saldo ainda. Olha aí, dá outra vez, viu? Então, agora eu vou colocar as cedas, aqui, apoiou, já carregou, vai ser, já atualizou, tá cá, vai lendo, ó, sinicarbono, vai aqui, ó, já foi outra, recolhecendo o bilhete, e vamos para a última aqui, ó, sinicarbono, e agora aqui, ó, vai estar o valor que vai estar no cartão. A luz está estourando bem aqui, assim, mas deu para ver. Vamos ver aqui, assim, ó, frentinho, ó, já carregou tudo direitinho, pegou, acabou-se. Agora, a gente vai pegar o metrô, só passar aqui nas catraca. Meu povo, só para variar, eu errei um lado, é do outro lado de novo que a gente tem que fazer, mesmo na corrida da última recolha de metrô. Então, tenham muita atenção para não fazer essas besteiras que a gente faz. Então, assim, o corpo de metrô é muito tranquilo. Já estamos no lado correto agora, né, já atravessamos, a gente estava no lado de lá, só para variar, mas, ó, toda a vida é assim, é só porque a gente estava relembrando como foi, né? Então, assim, o metrô é super tranquilo, a recarga é super fácil e você anda tranquilamente. Estamos gravando aqui, aqui está muito tranquilo. Mas é sempre bom ter muito cuidado, cochila na frente, de pico, né? Nesse horário, agora são as quatro horas. Então, está relativamente tranquilo. Agora, a gente vai falar sobre táxi e aqueles aplicativos para ver se vale a pena ou não. E a outra forma, meu povo, muito boa, e assim, às vezes, muitos brasileiros têm muito receio de utilizar, é o táxi, exatamente. Antigamente, antigamente, existia aquela grande questão, meu Deus, será se eu pego um táxi, será se eu posso sofrer algum tipo de golpe aqui em Buenos Aires? E assim, sendo muito sincero com vocês, meu povo, essa questão de golpe já ficou um pouquinho mais para trás. Isso aí realmente acontecia com uma certa frequência, mas há algum tempo atrás, não que hoje, você vai andar totalmente despreocupado, que não vai existir nenhum perigo, que isso não vai acontecer de forma alguma. Porém, meu povo, vocês realmente têm que ter cuidado com as cédulas, não pagar com cédulas muito altas, sempre pagar com cédulas de menor valor, mas é muito raro hoje isso acontecer com a frequência, os golpes nos táxis. Porém, já vou te adiantando que será que vale a pena, será se não vale? E nós utilizamos o táxi aqui na nossa passagem aqui em Buenos Aires, e sim, valeu muito a pena. Só para vocês terem uma noção de valores, a gente pegou um táxi lá da estação do Retiro, da estação de trem, quando a gente chegou aqui em Buenos Aires, e fomos até o Obelisco e gastamos cerca de 620 pesos. Menos de 10 reais lá da estação do Retiro até o Obelisco. Ou seja, são valores que realmente ficaram bem em conta. Então, lógico que vai existir transportes mais baratos. Outra coisa que você pode utilizar também, que vale muito a pena, são os aplicativos de transporte. Meu povo, Uber e Cabify são ótimas opções. Alexandre, quem é que vale mais a pena? Uber ou Cabify? Os dois são iguais. Não vai ser assim, ah, um que vai ter uma grande vantagem, não. E se você me perguntar, Alexandre, qual é o mais barato o táxi ou o Uber ou o Cabify? Sendo muito sincero com vocês, os valores são muito, muito próximos e o táxi pode ficar um pouquinho mais barato. Exatamente. Foi uma grande surpresa, mas o táxi fica um pouquinho mais barato. Porque quando a gente ia para um lugar e tinha que pegar um táxi, eu fazia primeiramente, né, a pesquisa pelo Cabify para mim ter uma noção dos valores. E às vezes o táxi ficava com um valor mais baixo. A gente utilizou o aplicativo? Sim, utilizamos bastante o Cabify. Principalmente nas saídas, quando eram mais tardes, à noite, do nosso, onde a gente estava hospedado, né. Ainda vai ter vídeo de hospedagem para vocês saberem onde é que vale a pena, onde foi que a gente ficou. Para vocês verem valores de onde a gente ficou também, vai ter vídeo. Então assim, para a gente, à noite era muito mais confortável a gente pedir um transporte por aplicativo. Usamos bastante o Cabify. Dessa vez eu basicamente não usei o Uber, usei somente Cabify e foi uma maravilha. Pegava a gente na porta do hotel, depois a gente voltava para o hotel sem problema nenhum. E quando havia necessidade, a gente pegava um táxi. Outra questão também, meu povo, que muitos perguntam, é a questão de ônibus. Vale a pena pegar ônibus? Meu povo, sendo muito sincero com vocês, vocês vão utilizar a tarjeta SUB, que é a mesma do metrô, que é aquela que a gente mostrou para vocês, como é que faz a recarga. Muito simples, muito fácil. E sim, vocês podem pegar ônibus com tranquilidade. Porém, meu povo, sendo muito sincero, para quem é turista, pelo menos assim, na minha impressão, quem vem pela primeira vez, pode se atrapalhar um pouquinho a utilizar o ônibus. Por quê? Porque você vai ter que dizer o lugar que você vai descer no ônibus. por causa disso, pode se atrapalhar um pouquinho. E eu sugiro quem for andar de ônibus, baixar o aplicativo Moveit. Este aplicativo vai te dizer o passo a passo de como você ir, como você voltar, qual a parada, muito simples horários de ônibus. Porém, vai te dar um trabalhinho a mais e, às vezes, por causa do trânsito, você realmente vai perder um pouquinho mais de tempo, mas é super barato. A passagem está menos de um real, então, assim, vale super a pena que nem metrô. Eu sugiro opção pessoal. O metrô, para mim, é a melhor forma de transporte público de Buenos Aires. Super vale a pena, extremamente rápido. Salvo aqueles momentos da hora de rush, que é aquela correria que é igual em toda cidade grande, mas o metrô segue sendo, pelo menos para mim, o transporte público preferido para se locomover em Buenos Aires. Então, resumo da obra. Transporte público em Buenos Aires, meu povo, vale muito mais a pena para mim. Metrô e usar os transportes por aplicativo. Os valores são extremamente econômicos, vale super a pena. Metrô, extremamente barato. Você vai para um lado, vai para o outro. Sempre utilizamos metrô, adoramos utilizar metrô e utilizamos muito o Cabify. Para mim, para mim e para a Michelle, são as opções mais atraentes, as melhores opções para a gente não perder tempo e se locomover de uma forma muito mais econômica em Buenos Aires. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de lascar o teu daí valor. Segue a gente em todas as nossas redes sociais, no arroba liso por aí. Toda sexta-feira, a gente tem live. Eu, a Michelle e o Tutano, respondendo todas as suas dúvidas sobre a Argentina. Se você quiser colaborar ainda mais com a gente, hashtag seja membro. Você se tornando membro do canal, tem acesso a vídeos exclusivos que só os membros têm acesso. Sai todo sábado o vídeo dos membros. E é isso, meu povo. Um grande abraço. Obrigado. ...